Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar com vocês uma coisa. Muita gente tem dúvida, fala, Caterine, eu vou pra Portugal, aonde que eu devo morar? Aonde que eu moro? Pra qual região que eu vou? Qual que é o melhor local? Então, eu vou falar sobre isso hoje. Na verdade, eu vou falar várias coisas aonde vai te dar um norte, uma direção, que a partir daí você vai, assim, saber se direcionar melhor. E é isso, bora pro vídeo, vamos lá! Então, vamos assim. Gente, pra começar, o único lugar que eu não vou falar é sobre Braga, porque eu confesso que eu não tenho um bom entendimento sobre lá. Não fiz muitas pesquisas sobre lá. Não conheço pessoas que já moraram lá. Então, é um local que eu não vou falar, não vou tocar no assunto, porque realmente eu não sei. Agora, o que eu vou falar aqui é sobre a região de Porto, Aveiro, Lisboa, e vou falar também sobre Algarve. Pra começar, gente, já indo, assim, direto ao ponto, teve algumas pessoas, inscritos meus, que chegaram recente e foi pra Algarve. E alguns já estão querendo sair de lá. Porque, gente, Algarve, pra quem não sabe, é tipo, são praias, é tipo uma ilha. E o ponto forte lá é o turismo, no verão. Fora isso, não é um local extremamente movimentado, e não é um local onde tenha fábricas e vários, assim, variedade de emprego, sabe? Lá não tem muito emprego, a não ser que seja no verão, que é onde realmente o turismo é muito forte. Então, pra você que tá chegando e quer ir pra um local onde tenha emprego, o ano inteiro já não é uma opção pra... Uma boa opção pra ir. Claro que se você chegar no verão, você vai, assim, com certeza, você vai conseguir emprego e tudo, só que não sei se você vai se manter após o verão, né? Eu não sei como é que é o esquema que eles fazem, se eles continuam, se eles dispensam, se fecham em alguns lugares e voltam só na próxima época. Realmente eu não sei, só que a pessoa que foi pra lá, ela já tava querendo vir pra cá, pra região de Aveiro, porque lá não tinha emprego. Então, presta muita atenção pra quem tá indo pra lá, sabe? Pra quem tá indo pra lá, sabe? Tem gente que mora lá, que talvez já tenha a vida estruturada lá, que tem tudo, emprego e tudo. A realidade daquela pessoa foi uma coisa, a realidade da agora pode ser outra. E o que estão falando é isso, é que não tá tendo... Não tem emprego se não for no verão. E já falando de Lisboa. Lisboa é um lugar maravilhoso, gente. Muito bem estruturado, um lugar ótimo pra morar. Só que é um lugar muito mais caro pra se viver. Então, se você tá vindo com um dinheiro, assim, pouco, ou você quer realmente ter um custo de vida menor, eu não sei se é uma boa região a se morar. Porque lá tudo é mais caro, sabe? Até, tipo assim, se você... Mesmo um café aqui, se for tomar um café lá, já você vai ver muita diferença. Lá tudo é muito mais caro. Se eu não me engano, me falaram que até a alimentação mesmo, tipo, em mercados, é mais caro que a região de cá. Então, presta muito bem atenção nisso. Os arrendamentos são muito caros. Tudo, quarto, tudo muito caro. Claro que você pode encontrar um ou outro, mas não conta mais barato. Mas, no geral, lá é uma vida. O custo de vida lá é mais alto. Então, se a sua intenção é economizar nessa questão, já não é um bom lugar a se chegar e já viver, tá? Pode ser que depois que esteja aqui, você já esteja mais estruturado, você vá pra lá, mas já chegar com pouco dinheiro e ir pra lá direto, você vai ter um gasto muito alto. Então, já deixando essa dica. E... Ah, eu vou descer, né? Pra cá, gente. Eu vou falar de Porto primeiro. Porto é um lugar maravilhoso, um turismo muito forte também. Então, acaba que, por esse motivo, os arrendamentos são muito altos, tá? Não tem como negar. É muito difícil você achar um, assim, em conta e barato. Encontrar até encontra, mas é muito difícil, tá? E por esse motivo, eu acho que pra viver também seria um lugar caro. Não se comparar da Lisboa, mas é um lugar bem caro também. Então, pra você que tá chegando, é muito lindo e tal, mas eu acho que é bem caro em questão de arrendamento. E o que você encontra lá, você consegue encontrar em outras regiões, aos arredores. Igual eu falo, eu falo muito aqui sobre Coimbra. Coimbra é tipo uma cidade universitária. Lá também não é barato, mas os arrendamentos são bem mais acessíveis que em Porto. Então, você tem que pensar nisso. E todas essas regiões que eu falei, tirando Algarve, como tipo Lisboa, Coimbra, Porto, Aveiro, são lugares que tem muito, assim, comércio, fábricas, empregos. A maioria tem zonas industriais em todos os conselhos. Então, se você tá muito assim, ah, eu quero ir pra onde tem emprego, a maioria de todas as regiões vai ter emprego, gente. Não tem local que não tem emprego. Todo local tem emprego, mas depende do que você quer, depende de aonde você vai se localizar nesse local. Porque igual, eu moro em Aveiro. Aveiro também tem turismo, mas não tão forte igual em Porto. Mas o turismo também tem. E aí, eu vou até colocar aqui do lado pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Aveiro. É o centro de Aveiro. Aí, onde tá escrito. E aí, quando você vai ampliando, há os arredores, que é onde vai ter os arrendamentos, que é como se fossem os bairros, se fossem no Brasil. Então, você tem que olhar isso, sabe? Não tem só o centro de Aveiro. Aveiro tem vários, assim, conselhos dentro de Aveiro, sabe? Então, você vai ampliando. Então, aqueles locais que estão mais próximos ali do centro são mais caros. Quando vai afastando um pouquinho mais pra trás, vai ficando mais barato. Ficando muito pra trás aonde é o interior, que aí é realmente muito barato. E aí, vem a questão. Tem gente que quer pagar muito barato em casas, né? Em arrendamentos. Mas, em compensação, você tem que ver se compensa. Porque, pra você pagar muito barato, você vai ter que morar muito afastado, sabe? Aonde não tenha muita opção de escola, não tenha muita opção de transporte público. Então, você já teria que ter aí já um carro. Aonde não tem, sei lá, às vezes nem muito comércio, nem muita variedade em questão de emprego. Então, você tem que ver não só, tipo, arrendamento tá barato, pronto. Você vai acabar gastando em outras coisas. Porque se você não tem como se locomover, você vai ter que gastar com Uber ou com táxi. Você vai ter que pagar alguém pra te levar no trabalho. Uma carona, né? Meia gasolina. Você vai ter outros gastos. Cada passeio que você fizer, você vai gastar muito. Então, você tem que pensar nisso. Porque, às vezes, você paga um pouquinho mais caro. Fica um pouco mais, assim, próximo da região do centro ali. Mais localizado. Bem localizado. Mesmo pagando um pouquinho mais caro, compensa. Porque são locais que você consegue fazer muita coisa a pé. que não necessita tanto de você ter ali um veículo. Então, tem que pensar nessa questão. Nem sempre tem que ser muito barato. Sabe? Porque tem outros... Tem o benefício de ser barato, mas é o malefício de várias outras coisas. Então, presta muito bem atenção. Onde você tá indo, se é muito afastado, se é muito interior. Se você gosta, ótimo. Esse também tem como se locomover. Sem problema algum, ótimo. Se não, será um grande problema pra você. Hoje, se eu fosse falar pra vocês, olha, é... É... Vocês... Eu indico vocês virem pra região tal. Eu vou falar sempre de Aveiro, que é onde eu estou desde quando eu cheguei. Eu morei de primeira em Ovar, depois eu vim pra Águida. E assim, é onde que eu tô, é onde que eu presencio, o que eu sei que é ali, como que funciona, como que é, os benefícios, os malefícios. Então, se a região de Aveiro tem vários locais, maravilhosos. Eu vou deixar alguns aqui, já por escrito, dos locais que eu moraria, se eu não tivesse morando em Águida. Que eu acho que é um local, são locais com estruturas ótimas, onde eu vou encontrar tudo que eu preciso, como mercado, hospital, salão de beleza, academia, tudo. É... Transporte público também, fácil acesso. Então, eu vou deixar alguns locais que, se você tiver realmente com muita dúvida, você pode pesquisar algum desses locais, que eu garanto que você vai gostar muito. É... Em questão de Águida, gente, está bem assim, difícil de achar rendamento. Bem complicado, de verdade. É... Então, começa a abrir o coração de vocês e olhos mesmo para outros locais. Não fica fechado só em um local que isso pode te prejudicar, tá bem? Eu espero muito que essas dicas tenham te ajudado, mais ou menos, para te dar um norte ali, olha, descartar esse, descartar esse, é... diminuir ali um pouco a sua decisão mesmo, né? A variedade ali. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.